Música Nós agradecemos e contamos com todas as autoridades possíveis que possam olhar não somente Alcântara, mas todo o nosso litoral e realmente é uma região do Maranhão carente e nós prefeitos estamos acompanhando o governador, nos sentimos honrados por isso. Música Festejando um milhão de domicílios contemplados com a tarifa social um benefício que chega às famílias mais necessitadas traz benefício para a renda das famílias, traz benefício para a economia dos domicílios, das cidades Pagava cento e pouco, já me ajuda a comprar uma carne, um arroz ou um peixe É uma data a ser comemorada, porque significa dizer que um milhão de lares maranhenses estão recebendo esse benefício tão importante para proteger o orçamento das famílias maranhenses Nós estamos aqui também em Alcântara com outras agendas, parcerias com a Prefeitura Municipal de modo que é uma agenda que faz com que mais uma vez eu me sinta muito feliz de estar em Alcântara Música